E aí pessoal, mais um vídeo do Berna começando aqui pra vocês e hoje pronto, faltava 3060 Ti pra eu achar né e eu achei de uma maneira que depois vou fazer um outro vídeo pra mostrar como você pode achar os Absolute Core Clock de qualquer placa da NVIDIA tá até porque esse update do HiveOS, do Absolute Core Clock é somente para placas NVIDIA onde a gente vai travar o Core Clock do chip gráfico dela, do GPU, então não precisa mais de Power Limit porque esse PL que a gente coloca, o Power Limit, a gente estrangula a GPU pela energia dada quando a gente trava o Core Clock, ele é muito mais eficaz, a gente tá colocando um valor de frequência no chip gráfico que ela não vai passar então se o chip gráfico tá travado naquele valor de frequência, ele não vai consumir mais energia e é por isso que muita gente tá tendo redução de consumo por causa do Absolute Core Clock então você esquece o Power Limit depois que você coloca o Absolute Core Clock, beleza? Então, antes de ensinar pra vocês, se inscreve aí, não se esqueçam de se inscrever pera aí que tá tendo muito barulho, calma aí vai tá fazendo um barulho danado aqui, pera aí deixa eu colocar aqui na... diminuir essa velocidade vou diminuir essa velocidade aqui também pronto, agora sim, agora a gente pode continuar com o vídeo depois que eu mudei a velocidade das fãs, agora a gente vai pro vídeo depois da vinheta, vamos lá já voltei o Core Clock aqui pra menos 502, o offset, né? como todo mundo usa, menos 502, menos 400 pra 3060 Ti hoje o foco é nela, tá faltando só a gente resolver qual que era o Absolute dela então, vamos lá, voltei aqui pra menos 502 pra gente ter uma comparação o Power Limit, quando você trava em 135, ela vai consumir seus 134, 135 ela tá com uma temperatura de 51 graus a 61.30 MHz, tá? o interessante é a gente setar um valor aqui pra esse consumo cair pra ter igual ou mais de velocidade de mineração e é lógico que a gente vai ver uma queda de temperatura também lembrando que como eu coloquei as ventoinhas aqui no médio, tá? as ventoinhas estão no médio, as da casa Viper quando eu coloco elas no full, isso aqui cai pra 45, 44, 43 então eu tô deixando ela quente desse jeito pra justamente quando a gente mudar o Absolute Core Clock nessa velocidade da fã a gente ver essa temperatura cair, beleza? então vamos por partes então pessoal, como vocês podem ver, vários outros canais brasileiros de mineração depois que a gente trouxe esse update do HiveOS aqui há 20 dias atrás que a NVIDIA agora pode fazer o Core Clock Lock que é aquele Absolute Core Clock então muita gente tá falando assim ah, é só seguir esse recomendado aqui tanto é que teve um inscrito do canal que falou assim Berna, por que você tá fazendo esses vídeos? só ensina a galera a entrar nesse link aqui que é nesse link aqui que o cara vai colocar o Absolute Core Clock dele e tá resolvido mas não é bem assim tanto é que na 1660 Super a gente colocou o 930 pra ficar estável a 3070, beleza entrou nesse range aqui a gente colocou o 1075 mas pra isso a gente vai testando e vai mostrando qual que é o melhor Absolute Core Clock que eu testei além disso, eu também testo mando pra alguns usuários ou alguns inscritos do canal que tá lá no Discord eu peço se eles podem testar durante 24, 48 horas pra ver se vai dar um invalid share se a placa vai esquentar ou se ela vai fazer isso, vai fazer aquilo e eles reportam pra mim que deu tudo certo quando eles reportam que dá tudo certo e é com a minha placa também que dá certo aí eu passo a informação pra vocês por vídeo então se a gente fosse aqui pelo site como o cara falou assim ah, você tá ganhando view à toa aí só recomendo esse site aqui pra vocês não é bem assim vamos lá aqui fala pra gente usar 1300 ou 1350 vamos fazer aqui na hora pra vocês estamos aqui no HiveOS vamos vir aqui na nossa 3060 TI e vamos colocar o 1300 aqui que ó, Absolute Core Clock já, né? de uma vez vamos aplicar e vamos ver quanto que ela vai dar o comando vai ser enviado tentar não cortar esse vídeo justamente pra ficar em tempo real então não vai ter me dar uma atualizada aqui ó, já caiu de 61.3 e já foi pra 60.27 certo? beleza o consumo baixou eu lembro que tava 51, né? talvez vai baixar também pra 50 graus alguma coisa assim mas a gente perdeu MegaHash colocando esse Core Clock mas será que 1300 tá muito forte? os outros são 1075 os outros são 930 olhando nas especificações da 3060 TI a gente olha que a base de clock da GPU ela é de 1410 e ela pode chegar num boost até 1665 vamos ver, ó caiu pra 50 graus só que ó ó como caiu 57 com esse Core Clock aqui então o que que eu fiz? eu vou abrir agora o terminal pelo terminal do Windows não usando o Hive Shell eu prefiro usar um outro então eu já venho com o vídeo aí pronto já abri o meu terminal aqui no Hive Shell exceção do PUT então vamos abrir o que eu quero mostrar pra vocês aqui agora aqui eu tenho um gráfico da frequência de cada GPU minha tá? então a gente vai ver que a 3060 TI ela minha é a device 1 tá aqui ó a GPU 1 então a device 1 é a minha RTX 3060 TI a gente travou ela cadê o Core dela aqui ó em 1300 aqui ela tá dando 1305 tranquilo normal isso aqui é mais que normal tá essa variação até porque também as 3070 peraí deixa eu puxar aqui ó as 3070 tá com ô meu Deus do céu tem que puxar mais ainda tá com 1075 aqui tá informando que tá 1080 então essa variaçãozinha é normal vamos colocar agora só pra vocês verem de a gente colocar esse 1500 aliás um offset de menos 502 como é o recomendável que todo mundo usa tá? quando a gente coloca aqui a gente vai ver que ó já baixou então esse menos 502 é um clock que ela vai ficar variando de 1150 1140 vai 1180 às vezes 1120 às vezes então quando você coloca offset ou seja quando você coloca esse menos ou mais e você vai fazer a GPU ficar trabalhando ficar variando a sua frequência e é isso que deixa ela um pouco mais quente né ela já foi aqui pra 51 graus que tá a temperatura dela o HiveOS ainda não atualizou porque ainda não tem o tempo de atualizar aqui ó ó lá já foi pra 51 graus aumentou um pouquinho o mega hash tá? com esse menos 502 aqui então voltando aqui no terminal eu fui testando muitas frequências muitas frequências até conseguir o mesmo hash rate que eu tinha de 61.3 certo? vamos dar uma olhada aqui agora vamos ver quanto que ficou aí ó 61.3 com menos 502 61.3 52 graus consumindo 135 com esse 502 a gente consegue fazendo tcharam esse absolute core coloca aqui ó 14.75 14.75 mas Berna que absurdo calma galera calma como eu falei pra vocês tá dentro do range do clock speed dela tá? tá dentro do range inclusive tem várias pessoas também falando que a 3060 Ti você pode colocar mais tem outros comentários aqui da galera eu acho que eu coloquei nesse aqui não tem mais outros comentários a galera colocando a 3060 Ti também com o clock mais alto porque ela é uma placa pra ser colocada mais alto aqui ó esse comentário o cara falou a 3060 Ti eu tô usando mais ou menos 14.25 então tem várias outras pessoas que tão usando esse clock mais alto na 3060 Ti então vamos dar uma olhada aqui como que tá no nosso no nosso terminal terminal gráfico do uso da GPU de todas as GPUs que a gente tem a gente tinha colocado 14.75 ela ficou com 14.85 tranquilo normal também agora vamos lá para a atualização no site do RiveOS aí ó 61.30 era a mesma coisa que a gente tava já baixou o consumo de 134 pra 127 e essa temperatura conforme a gente vai trabalhando ela vai caindo aqui tá tá num valor mais ideal ela vai ficar variando 51 se eu não me engano quando eu coloco minhas ventunhas no máximo ali da casa eu consigo chegar a 47 graus nessa GPU cara então assim esse foi o Absolute Core Clock que eu consegui da 3060 Ti vocês podem testar não deu um invalid share 48 horas rodando aqui na Flexpool não deu um invalid share então eu gostei muito desse Core Clock ela tá consumindo menos tá ficando mais fria um pouco mais fria não teve tanta mudança assim como na 1660 Super e a gente conseguiu o mesmo mega hash com aquele menos 502 que a gente tava usando então é isso pessoal se gostou dá um like comenta aí vê se você vai querer o próximo vídeo ensinando como fazer essa configuração usando o Tech Power Up usando esse consolezinho aqui que é do HiveOS tá isso aqui é o meu HiveOS é o terminal do meu HiveOS deixa eu sair daqui só pra vocês verem que é apertando F10 esse aqui é o HiveOS tá gente isso aqui não é um outro sistema tô aqui no root da minha rig simplesmente eu abri aquilo fazendo uma série de instalações uma série de comando pra gente ter dentro da rig esse programa Linux tá que é o env top então se vocês quiserem saber como que funciona como que instala e como vocês vão afinar a GPU vocês com Absolute Core Clock deixem nos comentários aí que eu trago no próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau